Mais jogador chegando e jogador que vai se apresentar aqui no microfone da Rádio CBN Vale. Eu falo do Pedrinho, Pedrinho Demar, que 25 anos, volante, agora vai vestir as cores da nossa Águia do Vale. Tudo bem, Pedrinho? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Cadê o Pedrinho? Sumiu o Pedrinho. Ele é rápido para jogar, viu, Vieira? Numa dessa ele foi rápido também para sair da reta. Vamos reconectar o Pedrinho. Vamos reconectar. O nosso Edson Ramiro vai apertar o botão e ele vai, provavelmente, ele vai nos escutar. Está ouvindo agora, Pedrinho? Boa tarde. Não, o Pedrinho não nos ouve. Meu caro, volta em si, Vicente. O nosso Edson Ramiro vai tentar reconectar o Pedrinho. Ele está na linha, mas ele não nos ouve, meu caro, volta em si, Vicente. O Pedrinho estava no Velo Clube, né, volta em si? É, no Velo Clube. Uma passagem por lá, mas ele antes jogou também pelo Taubaté, na série A2 do ano passado, quando o Taubaté fez um grande investimento, contratou, inclusive, o Carlos Arini, para ser ali o homem forte do futebol, planejava subir. E o Taubaté montou um time que era um dos candidatos ao acesso. O Pedrinho começou como titular, aí o técnico Ivan Izzo foi dispensado logo nas primeiras rodadas e o substituto, o sucessor do Ivan Izzo, quis mudar a característica do meu campo, queria trabalhar com dois volantes de marcação e o Pedrinho não teve mais muitas oportunidades, viu, Vieira? Está certo. Vamos tentar agora ver se o Pedrinho falou que está ouvindo, mas está respondendo e não está chegando o áudio dele para a gente. Vamos ver se vai chegar agora. Pedrinho, você nos ouve agora, Pedrinho? Não está chegando, infelizmente, não está chegando alguma coisa acontecendo. Pedrinho, você nos ouve? Opa, parece que está chegando, parece que está chegando. Pedrinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ah, agora chegou. Chegou, tira uma pita aí, meu Edson, meu caro Edson Ramiro. Ô Pedrinho, desculpa aí, aconteceu, não sei o que aconteceu, mas enfim, agora estamos te ouvindo. Tudo bem, Pedrinho, boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar falando com você. Prazer é todo nosso, viu, Pedrinho? Ô Pedrinho, eu queria que você falasse como é que foi aí a negociação, como é que chegaram até você? Essa pergunta eu estou fazendo para todos os jogadores, seus novos companheiros aqui no São José. Como que chegaram até você? Como é que foi a negociação? Foi o Edson Vieira que foi direto conversar contigo? Foi comissão técnica? Como é que foi essa negociação para agora você vestir a camisa do São José, Pedrinho? Então, eu conheço o Edson há um tempo já, né, que eu trabalhei com ele. Então a gente já vinha conversando, fazia um tempo bom. E ele sempre me tentou levar com ele para os outros clubes, só que nunca deu certo, porque eu sempre estava em outro clube já, empregado. Só que dessa vez, graças a Deus, deu certo de trabalhar aí. Então o primeiro contato foi praticamente com o Edson. Maravilha. E pelo visto, para você, é interessante trabalhar com o Edson. Pelo visto, você gosta do Edson, gosta do trabalho dele e gosta de trabalhar com ele, pelas suas palavras. Não, com certeza. Eu estava torcendo para esse traque dar certo, porque eu conheci o São José e na hora que ele me ligou falando do projeto, eu já aceitei na hora. Eu conheço o Edson, sei do time que ele monta para subir. Então esse ano vamos forte. E o projeto que ele vendeu para você é bom? Tá, com certeza. O torcedor do São José pode ficar esperançoso, então. Pode ficar tranquilo, esperançoso. Pode esperar que vai vir coisa boa por aí na temporada. Maravilha. Pedrinho, vou colocar na roda o Voltencir Vicente, o repórter mais bem informado aqui do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Sabe tudo da Águia do Vale. O Voltencir quer falar contigo. Diz aí, Voltencir, o Pedrinho está com a gente. Boa tarde, Pedrinho. Bom dia, você já sentiu o tamanho da responsabilidade que esse cara joga todo dia para mim, né? Boa tarde, Valtencir. Bom, lembro bem de você em 2019, né? Seria impossível esquecer você e o Gabriel Tega formaram uma dupla de volantes no Paulista de Jundiaí, que justificou a conquista do Acesso e depois do título. Ganharam nas finais contra o Marília, subiram antes com folga até. Na primeira fase, quando enfrentaram o São José, teve um jogo lá em Jundiaí 2x0 com domínio absoluto. Me lembro até de um jogo de vocês contra o Flamengo em Barulhos, lá sempre complicado para jogar, pelo bom time que o Flamengo monta, pelas condições do campo, e você dando uma arrancada lá, fazendo um gol importante. Depois daquele ano de 2019, eu tenho a impressão que seu celular não para, né, Pedrinho? Pelo menos tem sempre gente ligando atrás de você, não é isso? Não, com certeza. Foi um ano muito importante para mim, um ano que eu dei um passo grande na minha carreira, né? E depois desse ano aí, foi só coisa boa, graças a Deus. E você falou que trabalhou com o Edson Vieira, foi onde isso? Foi na Inter de Bebedouro, em 2016. Nós quase subimos lá, saímos nas quartas de finais. Ah, é verdade. Em 2016, a Inter fez uma boa campanha também, né? E me lembra, é claro, mais assim, de perto, da sua passagem pelo Taubaté. Começou como titular, segundo volante, aí mudou o técnico, o Ivan Izzo foi embora. Não deu para jogar mais naquele Taubaté, que tinha muitos jogadores ali, tinha um elenco até mesmo com sobras para disputar o campeonato da 2 do ano passado, Pedrinho? É, então, na verdade, quem pediu minha contratação foi o Ivan Izzo, né? Aí depois, antes da pandemia, ele acabou sendo mandado embora e o elenco nosso era bastante recheado, sabe? Tinha bastante perto. E depois com a chegada do João Valia, não tive muita oportunidade. Só que eu fiquei trabalhando, fiquei no elenco, entendeu? E a gente chegou até as quartas de finais, que foi quando nós perdemos só um bento nos pênaltis. Ô, Pedrinho, você perdeu a vaga para o Boquita, pô? Você está de brincadeira com a gente, pô? Ah, e o Boquita chegou a jogar junto, pô. Ah, bom. Perdi a vaga para o Boquita, pelo amor de Deus, né, Pedrinho? Mas voltando ao assunto da Águia do Vale, o negócio é o seguinte. Ô, Pedrinho, para você, para o torcedor do São José te conhecer um pouquinho melhor, como é que são as suas características dentro de campo? Você é um cara mais marcador, você é um cara que sai mais para o jogo, tem um bom passe, é um cara que conversa bastante com a sua zaga e também com o meio de campo. Como é que é o Pedrinho dentro de campo? Então, Pedrinho dentro de campo é aquele volante que, na linguagem de futebol, é o box-to-box, né, que é de área a área, que sai dali de trás com facilidade, com bom passe, e chega bastante no ataque também, finalizando, colocando os atacantes na cara do gol para poder fazer o gol. E eu gosto de chegar bastante no ataque também, na marcação também tem que chegar junto. Voltenzer, você conhecia essa box-to-box, o homem internacional, hein, Voltenzer? Ah, conhecia sim. E, aliás, eu posso até agora conferir direto, perguntando para ele. Eu tenho a impressão que você faz um jogo assim, inteligente, né, quando você está num gramado bom, você coloca a bola no chão, você gosta de sair jogando por baixo. E quando você pega um campo igual aquele de Guarulhos lá, você também tira a bola um pouco do chão, faz passes mais pelo alto, você trabalha desse jeito, né, dependendo das condições do jogo, e é claro do adversário, né, porque os caras não estão lá para deixar você ficar desfilando, né, Pedrinho? É, com certeza. Se a gente pega um gramado bom, igual o do Martins Pereira aí, aí fica fácil, né, com a bola no chão, você dá um, dois toques, acelera o jogo, e o adversário fica meio perdido. Só que quando você pega um campo ruim também, você tem que se virar nas condições do campo, né? E depois que você saiu do Taubaté, você esteve no Veloclube, se não me engano, agora recentemente na Copa Paulista, ou passou antes por algum time entre Taubaté e Veloclube, Pedrinho? Não, eu saí do Taubaté ano passado, eu fui para o Demotrata de Valadares, disputar lá a divisão de acesso, só que nós não classificamos por causa de um ponto, depois eu fui para a Cabo Friense, onde nós saímos nas oitavas de finais do Brasileiro Série B, aí foi quando eu fui para o Veloclube agora na Copa Paulista, e agora surgiu a oportunidade de São José. Ô Pedrinho, desse elenco do São José, daqueles que você está sabendo que vão jogar junto contigo, já trabalhou com alguém, é tudo novidade? Não, por enquanto, foi anunciado, não trabalhei com ninguém não, para mim é tudo novidade. Me entendi, maravilha. Volta em si, Vicente. Ah, desejar ao Pedrinho aí sucesso no São José, como a gente mesmo destacou, depois daquele ano de 2019, ele ficou muito mais conhecido aqui por torcedor da Águia, e certamente foi o nome que quando anunciado repercutiu positivamente. Tudo de bom aí que você consiga no São José ser até melhor do que você já foi, viu Pedrinho? Ô, com certeza, eu agradeço pelo apoio de vocês aí, e pode ter certeza que vai vir coisa grande aí pela frente, aí no São José. Ô Pedrinho, você é natural de terra roxa? Isso. Você está aí... São Paulo. Desculpa, terra roxa fica onde? Aqui em São Paulo, perto de Barreto, Ribeirão Preto, conhece? É, Barreto sim, Ribeirão Preto sim, agora terra roxa, confesso com todo respeito, não conhecia. Quantos habitantes tem terra roxa? Você sabe? Dez. Quanto? Dez mil. Dez mil. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Só uma irmã. Ah, então, é porque a gente conversou esses dias com... Foi com o Eliseu que a gente conversou, Volta em si? Com o Eliseu, que estava lá na Bahia, né? O Eliseu na Bahia, que vai ser seu companheiro, ele nasceu em Camamu, na Bahia. Lá também é dez mil habitantes. É, ele tem quatorze irmãos. Eu falei, lá ele domina, metade da cidade é parente dele. Então, em terra roxa não é bem assim, então? Não, não, não é assim, não. O que que tem de bom em terra roxa? Ó, ultimamente nada. Tem pracinha lá em terra roxa? Tem, pô, tem. Sorveteria? Tem, pô, turístico. Farmácia? Tem, tem tudo. Ah, então já tem de tudo lá, pô. Precisa de mais um açougue. Então, já dá pra... Tem balada lá em terra roxa ou não? Tem, agora voltando tem. Eita, você é da balada ou você é da igreja? Não, não. Eu tô caseiro. Você é caseiro? Bom, Valdezir Bezerra. A moçada tá esperta, hein, Valdezir. Ninguém vai na balada. Ah, eu não entro nessa área, né? Eu sempre considero que é importante para o jogador ele corresponder no campo. O que ele faz fora é da vida do Valdezir Bezerra. Não, eu também não. Pode ir na balada. Quando o Romar não ia na balada e tudo mais e metia gol, pra mim, se ele vai na balada, eu tô nem aí. Eu só tô perguntando se ele vai ou não. Ninguém vai na balada dos novos jogadores do São José. Tô gostando de ver desse elenco, viu? Pedrinho, você é do time do Pessoa que não vai na balada aqui. Tô gostando, hein? É, tudo é o momento certo, né? Muito bem. Pedrinho, um grande abraço pra você. Desculpa a brincadeira, mas é pra descontrair, pra deixar o ambiente legal. Um abraço pra você. Dia 22 a gente se encontra ao vivo e a cores na apresentação da Águia do Vale. Combinado? Deixa um abraço aí. Eu que agradeço pelo primeiro contato aí de música que a gente vai ter. Então tá bom. Um abraço, Pedrinho. Fica com Deus. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio CBN. Abraço, valeu. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com o Pedrinho, novo jogador da equipe do São José. Mas volta em si, Vicente. Eu tenho que dizer a verdade. Tô feliz com esse elenco do São José. Que ninguém vai pra balada. Pelo que eu tô ouvindo, todo mundo é da igreja, viu? Volta em si. Ah, Vieira, você força uma situação, né? Você acha que alguém vai falar que vai, que gosta de farra? Qual o problema? Ninguém chegou e já vai querer anunciar que gosta de subir no carro alegórico, Vieira. Você também, tá louco, né, cara?